A ceia fora de época está provocando um desastre ambiental na Amazônia. As águas do rio Guaporé em Rondônia estão cobrindo as minhas onde milhões de tartaruguinhas deveriam nascer. A reportagem é de Marília Moura. Cascas de ovos espalhadas, ninhos destruídos, milhares de tartaruguinhas mortas. Algumas recém-nascidas tentam escapar da água empossada, outras andam sem rumo pela areia. Estamos no rio Guaporé em Rondônia, na fronteira com a Bolívia. Em outubro, nesta mesma praia, todos os anos, milhares de tartaruguinhas acabaram por mim. Depois de desovar, elas voltaram por...